Bom dia igreja, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, a todo que nos assiste, pelo Facebook, pela live da igreja, a paz do Senhor Jesus, que Deus vos abençoe ricamente, eu pastor Tiago Barbosa, pastor da Assembleia de Deus, Ministério Monte Verde, hoje é um culto especial que é o culto de ceia, quantos estão felizes por isso, diz, oh glória, eu lhe convido a se colocar sobre seus pés, aleluia, glória a Deus, vamos orar, vamos apresentar este culto ao Senhor, que é digno de toda honra e de toda glória, Senhor Deus e Pai, louvo a Ti, Senhor, por essa oportunidade de estar, Senhor, neste altar, louvando, bendizendo e exaltando o Teu nome, oh Deus, que o Senhor possa abençoar, Pai, a cada um dos Teus filhos, que o Senhor possa honrá-los de uma maneira sobrenatural, que as Tuas bênçãos, Senhor, estejam estendidas, Senhor, a cada a cada casal, a cada filho, oh Deus, Tu és soberano, Tu és eterno, Tu és magnífico, Tu és grande, Tu és majestoso, Tu és amoroso, Tu és um Deus que nunca falha, que não perde batalhas, oh Pai, e que nos coloca, Senhor, diante, oh Pai, a Tua presença com o coração aquebrantado, oh Deus, que o Senhor use de benevolência para a vida de todos os quantos estão aqui, oh Pai, aqueles que irão louvar, bendizer e exaltar o Teu nome, Deus, Senhor, toma nas Tuas mãos, Senhor, os músicos, toma nas Tuas mãos os instrumentos, oh Pai querido, Senhor, que são consagrados a Ti para o Teu louvor e para a Tua adoração, oh Deus, a cada um do ministério de louvor, Pai, os que estarão, Senhor, nos solos, que estarão ministrando, vai querido, Pai amado, que o Senhor, oh Pai, possa abençoar, abençoar o diácono na porta, abençoar os obreiros que estão na nave da igreja, abençoar a vida dos pastores que estão aqui, a minha retaguarda, oh Deus Todo-Poderoso, aqueles que serão apresentados, Senhor, como membros desta igreja, que o Senhor, oh Deus, venha abençoar, que o Senhor possa honrar, eu ministro, Senhor, neste momento, oh Pai, toda sorte de bênção sobre a vida de cada um, segundo o Teu propósito, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Deus, eu apresento a todos que nos assistem, neste momento, oh Pai, talvez escrevendo Deus, pedindo oração, que o Senhor alcance, que o Senhor possa, oh Pai querido Deus, prolongar ainda mais as Tuas bênçãos, as Tuas dádivas sobre a vida de cada um, Senhor, eu peço a Ti nesta manhã, nos abençoe, Senhor, nos dá, Senhor amado, um culto de louvor e adoração a Ti, pois nós estamos, Senhor, diante da mesa, e hoje é um culto de ceia, e nós iremos nos alegrar ceiando, nós iremos louvar sobre a vida de cada um, Senhor, segundo o Teu propósito, segundo a Tua bênção, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, oh Deus Todo-Poderoso, venha abençoar, Senhor, de uma maneira magnífica, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Eu convido toda a igreja, neste momento, a orar o Pai Nosso junto comigo. Pai Nosso que estás no céu, ficado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, o Pai Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, é o poder e a glória para todos sempre, amém. Jesus, dá uma linda salva de palmas. Eu convido você a abrir a Bíblia comigo. No Salmo 117. Salmo 117. O título do Salmo diz, Convite à Adoração. São apenas duas estrofes ou dois versos. Eu vou ler o primeiro, os irmãos lêem o seguinte. Mas, leia com muita alegria, irmãos. Hoje é um culto especial. Hoje é um culto muito especial. Louvai ao Senhor todas as nações. Louvai todos os povos, toda a igreja. Glória a Deus, glória a Deus. Coloque só a sua Bíblia na cadeira, só a Bíblia, não sente-se, não. Coloque a mão sobre o teu coração e adore assim comigo. Deus enviou seu Filho Para me salvar e perdoar, na cruz morrer. Por meus pecados Mas ressurgiu e vivo com Vamos declarar que Ele vive Porque Ele vive E eu posso ter um ar de amor Porque Ele vive Porque Ele vive E vou te amar Vai ser, vai ser Vai ser, vem, vem Deus vem A tua vida Está nas mãos do meu Jesus Essa estrofe agora é muito forte, ó Chega na hora Chega na hora Enfrentarei Enfrentarei Sem medo então Sem medo então Eu terei vitória Virei na glória O meu Jesus Que vive está Porque Ele vive Porque Ele vive Nosso grilo Temor não há Mas eu Mas eu vencei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Diga ao teu irmão Fale pra ele assim A tua vida está Nas mãos do Senhor Porque eu digo Que esse é um culto Tão especial Porque o Senhor Te dá a oportunidade De estar aqui hoje Louvando e adorando E exaltando a Ele Mas a plena convicção Que temos que ter E certeza É da nossa salvação Porque Se Ele voltar agora Eu tenho que louvar Adorar Exaltar E dizer Senhor Ah Deus Como valeu a pena Como valeu a pena Aleluia Estar na tua presença Nesse mesmo clima De adoração O ministério de louvor Estará adorando a Deus Continue de pé Aplaude a Ele Aplaude a Ele Louvado seja Deus Bom dia irmãos Paz o Senhor Jesus Amém Glória a Deus Estamos aqui reunidos Para adorar ao Senhor Amém Que você possa entregar O seu melhor louvor E a sua melhor adoração Ao Senhor Né E vamos profetizar Que um dia nós iremos Morar numa linda cidade Numa cidade Onde não vai haver tristeza Não vai haver preocupação Nós estaremos lá Nós estaremos lá só Agradecendo ao Senhor E louvando a Ele Amém Que você possa se desprender Neste momento Aleluia Das coisas daqui da terra E se ligar Nas coisas do céu Em nome de Jesus Pode se assentar em nome do Senhor Jesus Amém 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 Amém. 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 Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os fortões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar, em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Amém. 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 E nunca mais voltar Em adoração, em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Aleluia 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 E o Espírito diz às igrejas Jesus Cristo está voltando Se prepare para que tudo vejas Jesus Cristo está voltando O trono de Deus João viu Com sete cartiçais de ouro E no meio dos sete cartiçais Semelhante ao filho do homem E quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré Não era um sonho Era realidade João viu a cidade santa Para os crentes Para os crentes sendo preparadas Para os crentes sendo preparadas Quem tem ouvido nos ouça O que o Espírito diz às igrejas Jesus Cristo está voltando Se prepare para os crentes Se prepare para que tudo vejas Se prepare para que tudo vejas Não era um sonho Era realidade João viu a cidade João viu a cidade santa João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparadas Para os crentes sendo preparadas Quem tem ouvido nos ouça O que o Espírito diz às igrejas Jesus Cristo está voltando Jesus Cristo está voltando Se prepare para que tudo vejas Os crentes sendo preparados João viu E não mais pode suportar Todas essas maravilhas Preparadas para os seus filhos Herdara todas essas bênçãos Quem venceu João e eu E eu também espero ver O que foi morto e reviveu E a morte ele venceu E com isso a vida eterna nos concedeu Não era um sonho, era realidade João viu a cidade santa Para os dentes sendo preparadas Quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz nas igrejas Jesus Cristo está voltando Se prepare pra que tudo veja Não era um sonho, era realidade João viu a cidade santa Para os dentes sendo preparadas Quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz nas igrejas Jesus Cristo está voltando Se prepare pra que tudo veja Se prepare pra que tudo veja Não era um sonho, era realidade João viu a cidade santa Para os dentes sendo preparadas Quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz nas igrejas Jesus Cristo está voltando Jesus Cristo está voltando Mas Christy정 King pamięta Ocó Sonho Sonho Some Sonho 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 Nunca mais Ele vem Brilhando como o sol Voando sobre as nuvens A trompeta eu posso ouvir Um grande coral Cantando uma canção Dizendo que já vem a salvação Não há Deus como Jeová 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 Ele é digno, poderoso Jesus maravilhoso Glorifica o nome dEle nesta manhã Pela tua vida Pela oportunidade De você estar aqui nesta manhã gloriosa Não há outro Não há outro Não há outro como nosso Deus Não há tristeza Que possa invadir o coração daquele que tem este Deus Não há dificuldade que possa nos separar deste amor tão grande desse Deus tão poderoso que nesta manhã nós possamos adorar o nosso Deus assim de todo o nosso coração nós entramos neste lugar para nos alegrar diante do Senhor toda a tua preocupação lance diante do Senhor nesta manhã toda a sua tristeza todo aquele que você deixou em casa que porventura está doente fisicamente, espiritualmente o Senhor é Deus que ele vem como um todo curando a carne, o espírito fazendo reviver tudo aquilo que está morto então nós estamos diante de um Deus todo poderoso nesta manhã dê o teu melhor a ele a essência que o Senhor colocou na tua vida hoje, devolva ao Senhor em forma de adoração nesta manhã nós nos assentaremos a mesa para cear com o Senhor quão grande é especial este dia, irmãos porque nós somos escolhidos para estar diante do Senhor nesta manhã amém? você pode se assentar em nome de Jesus glória a Deus quero desejar um bom dia para os irmãos para os irmãos que estão aqui pela primeira vez que vocês sejam muito bem-vindos em nome de Jesus que nesta manhã nós possamos nos alimentar do melhor de Deus neste lugar em nome de Jesus hoje nós não teremos uma comida requentada não teremos nada já passado nós teremos assim uma comida fresca nesta manhã para alimentar aquilo que está em necessidade na nossa vida amém? eu vou apresentar aqui o sorteio esse sorteio para quem não conhece ele é um projeto que o Senhor deu na nossa vida para a compra do nosso terreno e o Senhor tem nos honrado como nós costumamos dizer aquilo que nós planejamos colocamos na presença do Senhor ele aprova então descansa irmãos porque ele vai dar sequência ele vai nos dar o melhor então hoje nesta manhã nós temos ali um conjunto infantil para menino lindo quem doa esse conjunto irmão? não está aqui sim é está aqui porque o Diácono entregou e disse o irmão doou mas o irmão não quer foi você irmão? que Deus te abençoe viu? no nome de Jesus temos sim daqui mais um tempo também aí o Douglas tem também ali o menininho né? da nossa irmã Graza ali não quer não temos residência da moda da nossa irmã Patrícia Donato linda blusa temos toque único da nossa irmã Érica nosso irmão André são bênção também linda uma blusa linda e temos um temos um relógio irmãos não precisa dar os detalhes um relógio é lindo da MS celulares viu? chique chique irmãos a gente costuma ter frango mas só que assim hoje os frangos ainda não chegaram já está aí? ó o pastor talvez esconder no frango irmão hoje é uma costela hoje é uma costela irmãos e se chegar o frango né? tem um irmão aí que sempre doa um frango então irmãos colabore conosco viu? nesta manhã que o nome do senhor seja glorificado em tudo aqui neste lugar as meninas vão estar passando colabore com força amém? vocês estão ligados irmãos? ó glória a Deus aleluia a irmã louva ok sim eu vou deixar para o pastor apresentar amém? o pastor vai apresentar os irmãos mas eu quero dar uma oportunidade para a nossa irmã Josi amém irmã? louva para nós aqui nesta manhã não? amém então vou estar passando para o pastor recebam em nome de Jesus com palmas irmãos glória a Deus fiel fiel tá ligado tá ligado só as irmãs tá ligado peraí irmãos eu vou dar uma chance porque a Sônia não entendeu falei só as irmãs e ela ficou assim vamos lá só as irmãs tá ligado que bem são só os varões tá ligado ganhamos oportunidade para as irmãs novamente tá ligado cadê os varões vamos lá varões Tiago pelo amor de Deus reage só os varões Maiko tá ligado tá ligado meu Deus agora toda a igreja tá ligado aleluia que benção que benção né pastora pastora eu quero 20 números tá porque eu vou ganhar aquele relógio em nome de Jesus irmãos com muita alegria da convite do nosso diácono Marcelo casal né Magno e Zayder ó que lindo Zayder tá aqui é Zayder não é Zayda Zayder eles estarão louvando o Senhor conosco hoje e eu glorifico a Deus por isso como nós vamos saudar esse casal Glória a Deus eles tem o CD gravado e eu louvo a Deus eles tem um trabalho os irmãos no final do culto sentir interesse e o desejo de abençoá-los ali na porta estará o CD eles estarão vendendo aos irmãos eu creio como a de Monte Verde é abençoadora não os deixará voltar com os CDs que eles trouxeram posso crer assim com amém glória a Deus por isso com eles está a oportunidade nessa manhã de louvar a Deus louvo meu Senhor paz do Senhor irmãos que alegria poder estarmos juntos nessa manhã que igreja poderosa em Cristo irmão glória a Deus sou grato a Deus pelo grande privilégio de poder conhecê-los né saber que aqui nessa bonita cidade tem um povo que adora Jesus com força pastor Tiago obrigado por nos receber louvo a Deus também pela vida do irmão Marcelo que entrou em contato conosco Deus abençoe sua vida querido irmãos vemos aqui unicamente adorar Jesus o nosso Deus merece toda honra toda glória todo louvor nós que estamos aqui que passamos daquela porta pra dentro somos sobreviventes você já agradeceu a Deus hoje nessa manhã por estar vivo aleluia se não fez ainda dá tempo dá tempo aproveita que ele está na casa entrega tudo a sua adoração o seu louvor e a sua gratidão pode falar meu irmão pode a paz do Senhor meus irmãos amém gostei de vocês meu Deus do céu eu vou fazer o tá ligado pode só uma vez tá tá ligado que é isso vocês são top bom demais alegria adorar Jesus junto com vocês conhecer vocês que bom que quem chega aqui desanimado né irmão que dá um passo aqui pra dentro já era toda tristeza né glória a Deus por isso e os CDs irmãos eu costumo falar assim se não quiser comprar porque gosto compra de dó tá CD custa 10 reais se não gostar compra de dó mesmo que dó vou levar um CD tá bom hoje em dia quase não se vende CD mais eu sei que o carro de vocês nem toca CD igual o nosso ainda né os carros de vocês é tudo só no Bluetooth no pendrive mas compra e abençoa alguém por aí tá bom meus irmãos glória a Deus nós vamos adorar Jesus com o louvor que nós regravamos ele com certeza você já ouviu até porque ele foi escrito há mais de 100 anos e até hoje em 2021 Jesus fala o nosso coração e eu sei que tem endereço certo nessa manhã eu creio também salmos 93 o salmista diz assim os rios se levantam Senhor os rios levantam seus ruídos os rios levantam as suas grandes ondas mas no versículo 4 ele diz assim mas o Senhor dos exércitos aleluia é mais poderoso do que o barulho dessas águas sim ele é mais poderoso do que o ruído das grandes ondas é o número 6 por gentileza número 6 por favor aleluia glória a Deus o Senhor tem o controle de todas as coisas as coisas às vezes começam a sair fora do nosso controle fora do nosso alcance foge do alcance da nossa mão mas do controle do Senhor jamais aleluia glória a Deus glória a Deus aleluia vai dando glória aí irmão vai dar certo aleluia 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 se quiser baixar um pouquinho o microfone fica à vontade aleluia 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 as vezes a gente fala assim oh mestre o mar se revolta as ondas nos dão pavor não é? o céu se reveste de trevas não temos um salvador não se te dá que morramos podes assim dormir se a cada momento nos vemos como? se empreste a submergir aí ele fala assim as ondas as ondas as ondas atendem ao meu mandar sossegai sossegai seja o encapelado o mar a ira dos homens o gênio do mal as águas não podem canal o lagar que leva o Senhor rei do céu e do céu e mar pois todos ouvem o meu mandar Jesus está falando assim sossegai 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 eu estou quase a sucumbir tenho uma dor que vem perturbando a sua alma mas se você acreditar nesse domingo de manhã o meu Jesus vai banir vai banir vai banir vai de ondas do mal que me encobrem e agora quem me fará sair sair ah eu pereço sem ti ó meu mestre vem logo vem acudir as ondas atendem o meu mandar sossegai sossegai seja o encapelado do mar a ira dos homens o gênio do mal tais águas não podem a não tregar que leva o senhor ei levante a sua mão levante a sua mão levante a sua mão sabe de uma coisa você chegou aqui nessa manhã porque ele está dentro do barco dentro do barco dentro do barco oh glória oh glória oh glória oh glória o meu coração o meu coração goza calma que não poderá afindar fica comigo o meu mestre dono da terra e céu e assim e assim chegarei bem seguro sabe onde querido ao pôr do destino meu as ondas atendem ao meu mandar sossegai seja o encapelado do mar a ira dos homens um gênio do mal tais águas não podem a não tragar que leva o senhor rei do céu e do mar pois todos 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 ouvem o meu quem manda basta uma palavra sossegai 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 É digno de honra, tu é digno de glória Descansa, 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 descansa Aleluia Descansa, 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 descansa Descansa, descansa, descansa Aleluia Aleluia Há uma unção de cura aqui nessa manhã Há uma unção de cura aqui nessa manhã Aleluia Aleluia Descansar, que palavra difícil, né irmão? É muito fácil falar, descansa, descansa, acalma. Mas na prática mesmo, não é coisa difícil, né? A gente é ser humano. E a gente fica pensando, meu Deus, como vai ser amanhã? Entrega tudo para Deus. A gente não tem poder de fazer nada mesmo. Porque se a gente tivesse, a gente tinha mudado tanta coisa, não teria mudado? Mas já que a gente não pode, vamos confiar naquele que pode. Aleluia! As filhas da amada. Oh, glória! Aleluia! Já foi cantado aqui nessa manhã que não existe outro Deus além do nosso, Ele é grande. Glória a Deus! E Ele vai vir buscar uma igreja poderosa. Aleluia! Remida e lavada com sangue. Glória a Deus! Nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempo que até a sua opinião, o outro pode até ser prejudicado. Perjudicar você por causa da sua opinião. Da sua crença, da sua fé. Mas daqui a pouco Jesus vai voltar. Aleluia! E vai nos levar para morar com Ele. E aí lá não vai ter mais tristeza, dor, angústia, tribulação. Diga comigo, se eu sou a igreja? Eu sou a igreja. Mas diga com voz de profeta. Sabe como é a voz de profeta? Aquela bem forte assim. Eu sou a igreja! Eu sou a igreja! Ah, então é com você que Deus conta nesses últimos dias. Aleluia! Aleluia! Número 13. Glória! Vai aceitando o nosso culto, Jesus de Nazaré. Aleluia! Vai aceitando como oferta, Jesus. Aleluia! Ó, tá acontecendo mais ou menos assim, ó. Está tudo do avesso. Perderam a noção. O mundo está caminhando a passos firmes para a destruição. Políticos corruptos destruindo a moral. Criando leis que favorecem a quem só faz o mal. Atacando as crianças com ideologias. Dizendo até que o Joãozinho pode ser Maria. Legalizar o aborto. Pra matar inocente. Já falo até legalizar o torpecense. O mundo está em ruínas, reduzido ao pó. Estamos assistindo isso tudo. Indo de mal a pior. Mas a igreja ainda é o sal da terra e a luz do mundo. E não se cansa de dizer nem um segundo. Que Jesus Cristo brevemente vai voltar. Não adianta querer que nós nos conformemos com o pecado. O certo é certo e o errado é errado. Mas quem se arrepender no céu irá morar. Então adora quem é salvo, redimido, resgatado. Foi comprado e lavado pelo sangue de Jesus. Não se vende, não se troca, não se dobra. Só adora ao Cordeiro Santo que venceu na cruz. Porque ele é santo, ou glória, é poderoso, ou glória, é verdadeiro, é maravilhoso. É leão de Judá, a raiz de Davi. É a presença dele que eu sinto aqui. Podem dizer que somos loucos por causa da fé. Mas a igreja vai permanecer de pé. Daqui a pouco as nuvens irão se abrir. E a igreja, em glória pro céu, vai subir. Mas a igreja, você, ainda é o sal da terra e a luz do mundo. E não se cansa de dizer nem um segundo Que Jesus Cristo brevemente vai voltar. Não adianta não querer que nós nos conformemos com o pecado. O certo é certo e o errado é errado. Mas quem se arrepender no céu irá morar. Então adora quem é salvo, redimido, resgatado, foi comprado e lavado pelo sangue de Jesus. Não se vende, não se troca, não se dobra, só adora ao Cordeiro Santo que venceu na cruz. Por que que eu vou adorar? Vou te contar. Porque ele é santo, é poderoso, é verdadeiro, é maravilhoso. É leão de Judá, a raiz de Davi. É a presença dele que eu sinto aqui. Podem dizer que somos loucos por causa da fé. Mas a igreja vai permanecer de pé. Daqui a pouco as nuvens irão se abrir. E a igreja em glória pro céu vai... Quem é a igreja? Subir para na... Oh, glória! Aleluia! Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Amém? Quem está feliz, diga aleluia. Que culto maravilhoso, irmãos. Devemos adorar, exaltar, engrandecer o nome do Senhor. Nós ainda somos os remanescentes do Senhor. Sim ou não? Sim. Devemos viver e estar pautando a nossa vida à luz da palavra do Senhor. Isso nos fortalece, isso nos levanta, isso nos dá o alimento e a condição necessária para mais um dia estarmos na presença do Senhor. E a cada dia na presença do Senhor, valem muito mais do que mil dias longe da presença do Senhor. Quem crê nisso, diga glória a Deus. A Assembleia de Deus, o Monte Verde, vai ofertar, irmãos. Segunda carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 9, no versículo 6, a Bíblia vai dizer assim, irmãos. Versículo 5, julguei, pois necessário pedir aos irmãos que nos antecedessem, junto a vós, e organizassem as vossas ofertas já prometidas. Estas, já preparadas, seriam um sinal de genuína liberalidade e não de uma monstração de avareza. Sabei que semeia com parcimônia, com parcimônia também colherá. E quem semeia com largueza, com largueza também colherá. Cada um dê como dispôs no seu coração, sem pena, nem com constrangimento, pois Deus dá quem ama com alegria. Essa tradução é um pouco diferente, irmãos, mas nós conhecemos esta palavra. E o versículo 5 vai dizer que o contexto desse capítulo é a igreja, os irmãos pobres da Judéia, eles prepararam uma oferta, eles se sentiram impelidos, eles sentiram a necessidade de contribuir com o ministério de Paulo, com as viagens de Paulo, porque Paulo estava viajando e levando as ofertas aos pobres das outras cidades. Cada um deles sentiu o desejo ímpeto no coração, sem constrangimento, sem um sentimento de barganha, apenas com alegria e com desejo de contribuir para o crescimento da obra do Senhor. E aí nós olhamos para os nossos dias de hoje, a necessidade continua a mesma, de maneiras diferentes, mas o sentimento também tem que continuar o mesmo. E qual é esse sentimento, pastor? É o sentimento de ajudar, é o sentimento de contribuir, é o sentimento de obedecer ao Senhor, é o sentimento de ser grato ao Senhor, dizer Senhor, mesmo na minha dificuldade, mesmo na minha pequenez, mesmo Senhor, até mesmo na minha pobreza, Senhor, na minha escassez, e eu fico feliz de poder contribuir com aquilo que eu posso. Com aquilo que eu posso. Você sabe muito bem que nós não fazemos aqui leilão de ofertas? Você sabe muito bem que nesta igreja, nós não manipulamos a sua mente, pois seria muito fácil fazer isso, para que você ficasse emocionado, até mesmo constrangido, ou até mesmo com medo, e fizesse algo contrário a tua verdadeira vontade, e por medo, ou por constrangimento, ofertasse ou dizimasse nesta casa. Mas esse não é a nossa intenção, a intenção é pregar a palavra, porque a palavra do Senhor ainda é viva, a palavra do Senhor ainda ensina, e a palavra do Senhor basta, para mudar o teu sentimento, o teu coração, e o teu entendimento, para que você saiba quanto é gratificante ofertar na casa do Senhor, quanto é gratificante ser fiel para com Deus. A tua e a minha fidelidade não é para com o pastor desta igreja, é para com Deus. E a partir disso também para com o pastor, porque nós mantemos a casa. Esta igreja, este ambiente, estas paredes, essa estrutura cúltica que nós temos aqui, que nos dá o privilégio de estarmos aqui às terças, quintas e domingos, para adorar e louvar o nome do Senhor, é fruto da tua fé. Diga assim, Deus, pela minha fé, este lugar está aqui para eu te adorar. Diga, Deus, a minha fé é metafísica, mas a minha ação é palpável e é física. A fé em Deus é metafísica, a ação de ofertar e dizimar é física. Deus não precisa do dinheiro, a igreja precisa se manter com o nosso dinheiro, com o recurso do benefício que Deus nos dá. E quando nós chegamos a este lugar, como Paulo disse aqui na palavra, aquele que semeia com alegria, aquele que semeia com liberalidade, aquele que semeia, eu já falei da semente aqui, e aquele que semeia, ele vai colher aquilo que ele semeou. Mas Paulo não está dizendo aqui quando muitos pegam essa palavra e usam dizendo que é uma barganha, uma troca. Não. Paulo está dizendo, se esses irmãos pobres sentiram o desejo, o ímpeto, eles quiseram contribuir mesmo na sua escassez e Deus por causa de olhar para o coração deles e viu que dentro da escassez deles eles acharam uma oferta para adorar e obedecer a Deus e ofertar ao Senhor, Deus pode abundar, multiplicar, transbordar e fazer, restituir tudo aquilo que nós temos guardado para nós. Então, neste momento, faça um exame introspectivo. Eu sei que você tem problema, eu sei que você tem dificuldade, eu sei que você tem dívida, eu sei que às vezes é difícil, mas é com Deus, é você e Deus. Faça uma oferta de amor, seja fiel com o teu dízimo, faça uma oferta alçada ao Senhor, que Deus, Ele é poderoso, como diz esse mesmo texto, para superabundar em toda a boa suficiência sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus projetos, uma medida recalcada, sacudida e transbordante da presença e da graça do Senhor. Quem crê, diga glória a Deus, oferte com alegria, com amor, que o Senhor possa te abençoar a cada dia. Aplausos, que a sua oferta seja uma gratidão a Deus, que essa gratidão seja algo que Deus tem trabalhado sobre a tua vida, e que por inúmeras vezes nós falhamos. Mas, a Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece. Então, que você possa ofertar. Enquanto vocês vão ofertar, vamos ouvir mais uma vez a dupla linda. amém ou amém? Diga, aleluia. Diga, oh glória. Oh glória. Aleluia. Glória a Deus. Tudo é para o Senhor, né irmão? tudo é dEle, amém? A oferta de coração para quem? Aleluia. Então, vamos cantar junto? Porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as, oh glória. porque dEle, por Ele, para quem? Para Ele, são todas as, oh glória. Aleluia. Aleluia. Porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as, coisas. A Ele, a glória. A Ele, a glória. A glória. A Ele, seja honra, seja glória, seja honra, seja glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, é tão maravilhoso. que eu amo, que eu amo essa palavra, Que eu amo essa palavra. Que eu amo essa palavra. Tá bem aqui. Tá bem aqui. Tá bem aqui. Com profundas riquezas, Glória, o saber e o conhecer de Deus Eu amo essa palavra Eu vou ensontar a Deus Teus juízos e os teus caminhos A Ele seja honra Seja glória, seja honra Seja glória a Ele Aleluia para sempre, para sempre, para sempre Aleluia para sempre, amém Tem gratidão nesse coração aí, tem? Tem? Tem gratidão nesse coração? Tem, 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 tem Quem topa levantar as duas mãos com a gente assim? Render honras e glórias ao nome do Senhor Aleluia Aleluia Trabalharam ao nosso favor para que nós chegássemos aqui São exalvos para entregar um louvor genuíno ao Senhor Que o seu louvor suba como cheiro suave, como cheiro suave Como cheiro suave, como cheiro suave Tem perfume aí para derramar, tem, 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 tem Tem perfume aí para derramar, derrame A Ele a glória A Ele a glória Seja adorado aqui nesse lugar, Jesus 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 Glória pra sempre, amém Glória, 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 glória Vamos encher essa casa de glória, vamos encher essa casa de glória, de glória, de glória Glória a Deus, glória a Deus Irmãos, vamos cantar junto esse refrão com as mãos pra cima Aleluia Vamos cantar ele a glória com as duas mãos pra cima, até os músicos, vamos cantar Aleluia Vamos cantar sim, então vamos, vamos A ele a glória 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 Pra finalizar E pra adorar A ele A glória A glória Seja livre Seja livre Seja livre Seja liberto A ele A glória 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 João capítulo 21 A glória A glória A glória A glória A glória A glória Todos que encontraram De galéluia A glória A glória A glória A glória Depois disto Manifestou-se Jesus Outra vez Aos discípulos Juntos Junto Ao mar De Tiberiades E manifestou-se Assim Estavam juntos Simão Pedro E Tomé Chamado Didimo E Natanael Que era De Canada Galiléia Os filhos De Zebedeu E os outros Dois Dos seus discípulos Disse-lhes Simão Pedro Vou pescar Diz-lhes Eles Também Nós vamos Contigo Foram E subiram Logo Para o barco E naquela Noite Nada Apanharam E sendo Já amanhã Jesus Se apresentou Na praia Mas os discípulos Não conheceram Que era Jesus Disse-lhe Pois Jesus Filhos Tentes Alguma Coisa De comer Respondeu-lhe Não Respondeu-lhe Abra Comigo Lucas Capítulo 5 Lucas Capítulo 5 Capítulo 5 Aleluia Aleluia Encontraram Lucas? Diz assim E aconteceu Que apertando A multidão Para ouvir A palavra De Deus Estava ele Junto ao lago De Genasaré E viu Estar dois barcos Junto A praia do lago Onde os pescadores Havendo descido Deles Estavam Lavando as redes E entrando Num dos barcos Que era o de Simão Pediu-lhe que o afastasse Um pouco da terra Então assentando-se Ensinava Do barco A multidão E quando acabou De falar Disse a Simão Faze-te ao mar alto E lançai as vossas redes Para pescar E respondeu Simão E disse-lhe Mestre Havendo trabalhado Toda noite Nada apanhamos Mas sobre a tua palavra Lançarei A rede Vocês conseguem entender O que Deus tem Para nós hoje? Hoje é um culto De ceia Hoje é a mesa Que está Preparada Para que possamos Fazer parte Desse grande Banquete Memorável Para como Nós Cristão Que louvamos Adoramos E exaltamos A esse Deus Ontem Amados Quero louvar A Deus Aqui Pela grande Benção Que alcançamos Mais um Sábado Irmãos E agora Triplicou A quantidade De alimento Nós Vinhamos De sábados Arrecadando Quinhentos Seiscentos Quilos De alimento E ontem Para a glória De Deus Uma tonelada E setecentos Tudo isso É porque o Senhor Está no negócio Irmão Deus está no negócio E é bem provável Irmão Que isso vai Dobrar Sábado que vem Vai ter uma equipe Maior Sábado que vem Tem pessoas Que já estão sendo Já estão Disposta A estar junto Conosco Para trabalhar E eu louvo a Deus Porque em meio A pandemia Deus está Suprindo Famílias É a igreja Sendo igreja A palavra Eclésia Tirados Para fora Nós não só Abençoamos Os domésticos Da fé Mas como também Aqueles que estão Fora E eu louvo a Deus Irmãos Porque o semeador Saiu A semear Só sai Para semear Professor Júnior Quem tem semente Diga teu irmão Você tem semente Hoje irmão Então eu louvo a Deus Então eu louvo a Deus Eu quero agradecer Pastor Jorge Que foi canal de benção Para nossa vida Meu irmão Né Foi uma benção ontem Trabalhamos com muito vigor Conseguimos mais Um supermercado atacadista Que é o macro Franco O açaí E agora o macro Lá da marginal Mas foi glorioso E eu como um bom evangelista Que sou Que eu amo fazer evangelismo Ontem eu preguei o evangelho Dentro daquele mercado Eu louvo a Deus Júnior Chegou uma hora Que o funcionário olhou e falou assim Carla Vem aqui Que a Carla é uma funcionária Diz assim Fica meia hora do lado dele Que você vai aceitar Jesus hoje Dela olhou para mim Olha a resposta dela Nunca Eu olhei para ela e falei assim Ei Quem te decepcionou Não foi Deus não Foi o homem dela Daí a moça falou Viu Falei para você E quando nós estávamos Encerrando o expediente Às 18 horas O mercado lotado O funcionário chega e diz Nós nunca vimos tanto movimento assim Nós nunca vimos tanto movimento assim Sabe o que é isso? Aonde tem o justo a terra prospera Aonde você pisar planta do teu pé abençoado Daí eu olho para o texto Que acabamos de ler Porque meu coração alegrava-se tanto Porque eu dizia amanhã é ceia E vamos ministrar o que Deus? E o Senhor colocou isso E o Senhor colocou isso ao meu coração Pelo desejo ardente Da resposta Não pegamos Nada Só que esse texto De João capítulo 21 De João capítulo 21 Trata de um momento na vida Dos discípulos Das quais eles estão enfrentando A perca E qual é a perca que eles estão enfrentando? Do mestre É diferente de Lucas capítulo 5 Em Lucas capítulo 5 São os primeiros discípulos A ser chamados por Jesus A Bíblia diz que o Senhor Jesus desce As regiões Do mar da Galileia Ao lago de Genasaré E a multidão está o oprimindo O apertando Mas por que a multidão está o apertando? Porque a multidão quer ouvir Jesus falar E naquela ocasião Era o momento em que os pescadores Estavam voltando Da vigília da noite Passa a primeira vigília Segunda, terceira e quarta E não pegaram nada Mas eles vão fazer Como um bom pescador A sua tarefa diária Lavar as redes E o lavar as redes aqui Não é sinal Que eles vão abandonar E vai parar de trabalhar Não E vão se preparar Para o dia seguinte Eles vão se preparar Para o dia de amanhã Mas a minha palavra E a palavra do Senhor Jesus A qual tem para com a nossa vida Nessa manhã diz Não vos preocupeis Com o dia de amanhã Porque o dia de amanhã A mim pertence Se você pode dar o teu melhor glória hoje Dá o melhor glória hoje Se você pode dar o melhor aleluia hoje Dá o melhor aleluia hoje Porque amanhã Porque amanhã você não sabe Se vai estar vivo Não, não sabe Só que o momento em que eles Estão lavando a rede O mestre chega E quando o mestre chega Ele diz Ó Eu faço uma analogia É Jesus dizendo assim De quem é o barco De quem é o barco E alguém dizendo assim Grice É de Simão Eu quero o seu barco Você pode afastar um pouquinho Da terra Você pode afastar um pouquinho Você pode afastar um pouquinho da areia Vamos lá Diga para o teu irmão Irmão Tem horas Que se faz necessário Afastar um pouquinho da terra Quando você afasta um pouquinho da terra Você começa a ver Você começa a ver o que você não está vendo Você começa a enxergar o que você não está enxergando Porque quando você está com o pé na terra Você está ligado com as coisas terrenas Mas quando você tira um pouquinho só Você começa a se ligar naquilo que são do céu Abraão Sai para fora da tenda Porque a tenda está limitando a tua Diga para o teu irmão Fala para ele Irmão Alguma coisa está tapando a sua visão Mas o Senhor está dizendo Sai para fora da tenda Aí Abraão sai para fora da tenda Daí Deus fala assim Abraão Conta as estrelas O Senhor não dá Perdi a conta O que eu tenho O que eu tenho Não é bem Não é bem Maior Pois só eu sei Então recebe Pois o que? Pois o que? Pois o que? Pois o que? Segura aí O amanhã O amanhã não pertence nem a mim nem a você Mas o amanhã pertence a Daí ele está dizendo Eu estou te abraçando hoje Porque eu estou preparando o teu coração para amanhã Porque eu sei que amanhã vai ser bem maior E o meu nome será glorificado Você não consegue contar? Não, não consigo Perdi a conta É Assim será a tua Sabe o que eu acho lindo em Deus? É Deus falando com Abraão Dizendo assim Deixa eu te falar uma coisa Abraão Bendita será todas as famílias Só que tem um detalhe Que muitas das vezes nós esquecemos no texto Que diz assim Eu abençoarei Os que te abençoam Só que todos esquecem Que ele diz também E amaldiçoarei Sabe o que Deus está dizendo? Quem toca em você Está tocando em Deus E procurando fogo para si Você está à sombra do Onipotente Você tem mil motivos Quem vier te ofender Quem está te perseguindo Quem está falando mal de você Quem está tocando em você Quem está ali amaldiçoando Deus lá de cima está olhando e dizendo Eu vou comprar briga por tu Eu vou tomar a bronca Sabe o que é isso? Deus está dizendo Ele te chama de bichinho de Jacó Ele te chama A menina dos olhos dele E Tiago escreve Que ele tem ciúmes O Espírito Santo de Deus tem ciúmes de nós Ele é ciumento Não toque em você não Ele é ciumento Ele está dizendo Estão querendo te ferir Mas o Senhor está dizendo Eu estou no controle de tudo nessa manhã Eu vou colocar as coisas no seu devido lugar Ele pega o barco de Simão Ele sobe no barco Pede que se distancia da terra Porque agora ele vai falar as coisas pertinentes ao céu Ele começa a pregar Ministrar Quando ele termina ele diz Cadê o dono do barco? Diga o teu irmão Você é o dono do barco? Porque ele te chama hoje E ele vai fazer o que ninguém pode fazer Ele vai entrar onde ninguém pode entrar Ele vai mudar Ele vai mudar o que ninguém pode mudar Ele vai mudar o que ninguém pode mudar Aí Jesus vai dizer para ele assim Tu é o dono do barco Vamos afastar um pouco mais do barco Nós vamos levar ao mar alto E você vai lançar Qual é a resposta de Simão aqui? Nós passamos a noite E não pegamos Quanto tempo você está buscando a esse Deus? Quanto tempo você está clamando a esse Deus? Que é um Deus todo poderoso Se você precisa de cura Ele é o seu Jeová Ravá Se você precisa de cura Ele é Ravá Ele está aqui Se você precisa de paz Ele é Shalom Ele está derramando a paz sobre o teu coração Nessa manhã dizendo Shalom Se você precisa de cura Ele está dizendo Eu sou Ravá Eu sou Adonai Eu sou de Sidiqueiro Eu sou Elohim Oh Deus está dizendo para ti hoje O que você precisa Eu sou para a tua vida Que é Kamala Márcio Silvinho Quando Moisés está no monte Que o Senhor aparece para ele Através de uma sarça ardente Preste bem atenção Que segundo a história Moisés está cuidando Do rebanho E ele olha e percebe que a sarça está queimando Só que ele não vai dar atenção Porque era normal A diferença da sarça é que ela não se consumia Tem coisas que você está achando que é normal agora acontecer na igreja Tem pessoas que já não conseguem mais falar em línguas Tem pessoas que já não conseguem mais dar um glória tão gostoso Tem pessoas que já não conseguem mais chorar no culto Mas o Senhor está dizendo Eu não mudo Filho Filho eu nunca mudei Quem muda são vós Naramá Xerga Mas ele continua o mesmo Maria Regilaine Ele é o mesmo ontem Hebreus 13,8 Ele é o mesmo ontem Hoje Chase Ele diz Ele diz Ele não muda Ele é imudável Ele amar chorela mais Aí Moisés olha E diz Não, eu tenho que chegar próximo nessa sarça Porque ela não consome Eu estou vendo pegar fogo já te há um tempo e não para Eu vou lá Quando ele chega a primeira coisa Moses Tire a sandália dos teus pés Porque o lugar que tu pisas é santo Rei, mas chega Lembra aquele louvor? Quem já pisou E onde estiver Glória e Márcia Você pode se desviar do percurso Você pode sair da minha presença Mas o homem nunca vai conseguir banir A unção que eu dei pra você Por que é que ouvimos assim? Se é um irmão da igreja eles dizem O irmão desviou Se é um pastor que se desvia Responde como? O pastor desviou Eu aprendi algo na capelania Que foi de muita importância pra minha vida Muitas das vezes Pastor Jorge Quando alguém me perguntava Qual é o teu nome? Qual foi a pergunta? Qual foi a pergunta? Eu respondia Pastor Tiago Mas ele não perguntou a patente Ele me perguntou O meu? Jesus te pergunta hoje Qual é o teu nome? Quem é você? Quem é você? Ele não te conhece pela patente Ele te conhece pelo teu? Jeremias capítulo 1 versículo 5 Antes mesmo de ser formado no ventre materno Eu te conheci Eu te santifiquei E as nações te dei por profeta Antes mesmo de nascer Eu já sei quem é você Jacó quando chega diante de Seu pai Isaac Ele vai dizer Quem és tu? Eu sou Esaú Chega mais perto Me abraça filho Deixa eu lhe poupar A pele é de Esaú O cheiro é de Esaú Mas a voz é de Jacó Oh, Remai Quem é você nessa manhã? Talvez você esteja aqui querendo ser outra pessoa E Deus está dizendo Seja você mesmo Não queira ser o que você não pode ser Não queira ser outra pessoa Seja você mesmo Talvez na rede social você é tão corajoso Talvez na rede social você fala o que pensa Mas Ele está te confrontando hoje pessoalmente Dizendo Quem é você? Qual é o teu nome? O que você veio fazer aqui? Aí você vai olhar e dizer Meu nome não é Esaú Meu nome é Jacó Porque Ele não te conhece Atrás de uma tela de computador Ele não te conhece pela rede social Ele te conhece pelo que você é Ele te conhece assim Ponto Daí Ele olha pra você e pra mim nessa manhã Ele manda dizer Ei Talvez você achou que o seu estilo de adoração Seria o melhor Só que você falhou Só que eu tenho uma notícia pra você Não se entristeça não O cair É do homem Mas o levantar Não, não, não O cair E o levantar Só que Ele está dizendo Não é só uma vez Duas vezes Três vezes Não Ainda que caísse Uma, duas, três Quatro, cinco, seis Na sétima Eu vou te levantar Eu vou te colocar de pé Jó capítulo 19 Porque eu sei Que o meu Redentor E Ele se levantará ao meu favor Passamos a noite inteira E não pegamos Mas é porque o Senhor pede Eu vou fazer Quem está pedindo Não é o pastor Tiago Quem está pedindo Não é os demais pastores Que estão a minha retaguarda Quem está pedindo pra ti hoje É Jesus É Jesus É Jesus Que está dizendo Eu quero só saber O teu nome Verdadeiro Você não é genérico Você é verdadeiro Oh glória Ele sabe Como está doendo Ele sabe Como está ferido Está sangrando Mas Ele está dizendo Tem bálsamo De gileade Aqui Eu estou te levando Hoje Para a cidade De refúgio Tem cidade De refúgio Aqui hoje Jesus está dizendo Ei Ei O vingador de sangue Está vindo até a porta Dizendo Eu vou te matar Você tem dívida Mas quem está na porta É o sacerdote Dizendo Ele só sai daqui A hora que o sacerdote morrer Sabe o que Deus está dizendo Já foi pago Na cruz do calvário Por mim E por você A preço de morte De cruz Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou O Senhor está pedindo Eu vou fazer Então faça Lança a rede Quinta-feira Quinta-feira Deus trouxe peixe grande Só que olha Para o teu irmão E fala assim Para ele Irmão Não adianta É só pegar Tem que limpar O peixe Só que tem um detalhe Sônia Nem toda pescação Pescaria Vai ter peixe bom Nem sempre vai ter Um espirar o cu De repente Tem uma sardinha No meio E nós Quando estamos Em bonança Nós desfazemos Da sardinha Mas a sardinha Pode valer Ó Lança a rede Lançou Quando ele lançou A rede O que aconteceu? Itamar Foi tanto peixe Itamar Quantos barcos Estavam na praia? Diga comigo Dois O que Jesus faz? O que os discípulos fazem? Pede ajuda Para outro barco Para o pastor Porque o que Deus Tem para você Não é só para você O que Deus tem Para você Não é só para você Malessandra Bom Diego Não A Ayrton Não é só para você O que Deus tem Para nós É algo glorioso Pescou Foi maravilhoso Ficou até constrangido Diga assim Constrangimento Constrangimento Foi tão grande Tão grande De Simão Que Jesus olha Para ele E fala assim Ó A partir de hoje Eu estou mudando A sua profissão A profissão Vai ser a mesma Mas o produto É outro A qualidade Será melhor Sabe o que eu penso Assim? Que quando Ó Quando Jesus olha Jesus fala Para Pedro A partir de hoje A partir de hoje Tu não será mais Pescador De peixes Tu será Pescador de Olha Olha para o teu irmão Fala assim Irmão A noite foi difícil E pela manhã Tem surpresa de Deus E mudança de vida Talvez seja por isso Que o salmista Davi diz O choro dura uma Mas a alegria Vem pela Eu vejo sobre a tua vida O louvor Que canta assim Eu até brinco Com esse louvor Porque eu falo Quando os jovens Vão casar Aqui da igreja Que eu quero sempre Cantar ele Que ele fala assim Quando o tempo Eu esperei Chegou a minha vez Sei que hoje É o meu dia Jesus está aqui Por que eu estou louvando Isso para a irmã Deus falava assim Quando vocês louvam Quando você principalmente Dizia Sossegar Ele diz Ei Acalma o coração Sim Porque eu sou O mesmo ontem Hoje E eternamente Eu quem fiz a promessa Lamai Choro O que é para ser de vós Será de vós E não será nada Emprestado De ninguém Eu estabeleço Hoje Porque o teu coração Quando dobraste o joelho E me dissesse Senhor Eu quero ver Resposta Eu quero ver as tuas mãos E o Senhor Hoje te abraça E diz Continue a ressaltar O meu nome Porque eu estou No controle de tudo E aquilo quanto Tem pedido Dentro do teu coração Eu Senhor Executarei Com excelência Porque ele ama Porque ele ama Diz o Senhor A ti O glória Daí esse mesmo Pedro Pescador de almas Vai andar com Jesus Diga assim Uau Vai caminhar com Jesus E quando ele está Caminhando com Jesus Ele vai ver os milagres Vai ver as maravilhas Jesus ao decorrer Do seu ministério Ele vai escolher Doze Para andar com ele E dentre os doze Forma-se setenta Só que Dos doze Três É os que vai andar assim Pedro Tiago E João Vai andar lado a lado Pedro, Tiago e João Vai estar com ele Nos congressos Dentro da sinagoga Pedro, Tiago e João Vai estar com ele Nos cultos Nos lares E Pedro, Tiago e João Vai ver tanta maravilha Ao ponto De dizer para o mestre Eu estou contigo Até a morte Aleluia Deus abençoe Pastor John Davidson Nós te amamos Conhece eles? Bença É doido Teve aqui Domingo Foi glória Vamos lá Aí Ele diz assim Eu estou contigo Até a morte Não abro mão Jesus vai dizer Para ele assim Pedro Não diga tal coisa Porque antes Porque antes que o galo Cante três vezes Tu vai me negar Não Jamais É um camarada Que Jesus olha para ele E fala assim Está vendo essa pedra? Sobre essa pedra Sobre essa pedra edificarás A minha Igreja Pedra Pedra grande Pedros Pequenos fragmentos Somos nós Vai edificar a minha igreja E a porta do inferno Não prevalecerá Porque ele vai dizer Não foi a carne Que te revelou Foi o Espírito Santo De Deus Mas ao mesmo tempo Que Jesus está dizendo Para ele Tu és Pedro Pedra Pedra A pedra grande Está dizendo Ei Tu és Pedro E sobre essa pedra Edificarás a minha igreja Logo depois ele vai dizer Para trás de mim Satanás Vai o repreender Ao ponto de olhar Para ele e dizer assim Deixa eu te falar Eu intercedi ao pai Pela tua vida Porque o diabo Queria se ir Andar com você Aí ele vai lá E nega Jesus E por ele negar Jesus Vem o constrangimento De vergonha Daí no capítulo 5 Jesus o chama Para ser discípulo E no capítulo 21 De João Jesus vai mostrar Para ele Que não desistiu dele Você tem alguém Aqui hoje Achando que Alguém desistiu De você Esse alguém Foi o homem Porque Deus Não abre mão Do projeto Que ele tem Na tua vida Ele te trouxe Aqui essa manhã Para dizer Tem renovo De Deus Para tua vida Tem renovo De Deus Para tua casa Para o teu lar Para tua família Para os teus filhos Para onde você trabalha Tem renovo De Deus Tem Sabe por quê? Porque a própria palavra Vai dizer que o Senhor Jesus Desce Ao mar de Tibiriares E quando ele chega Ele vai encontrar Ele vai encontrar A Simão A Tomé Ele vai encontrar Também A Natanael Ele vai encontrar Os filhos De Zebedeu Tiago e João E outros dois discípulos Totalizando os sete Os sete Estão voltando A pescar Pedro vai dizer Eu estou indo pescar E eles dizem Eu estou indo junto As vezes Você não vai encontrar Pessoas Para dizer Para você Não desista Não Volta para a igreja Mas quando você Quer desviar Tem muito Só esperando Uma oportunidade Para dizer Vamos mesmo Você viu Não faço mais parte Do grupo Não canto mais isso Não canto mais aquilo A culpa não é do pastor A culpa não é do líder A culpa é sua São as suas escolhas Quais são as suas escolhas Nessa manhã Até onde você quer chegar Desse jeito Mas Jesus está dizendo Porque em tudo Quando a pedra é removida Em que Maria Vai até o sepulcro O anjo Recepciona ela Dizendo Mulher Por que procurar Dentre os mortos Aquele que já Ressuscitou Maria sai Agora para anunciar Enquanto ela está Anunciando Pedro e João Já estão indo Para o sepulcro Mas quando chega lá João não entra Mas Pedro entra E quando ele entra Ele vai encontrar Os lençóis dobrados Para um bom judeu Ele vai entender Que ele está dizendo Para Pedro Eu vou Mas eu volto Pedro talvez Nem no seu coração Se alegra Mas ao mesmo tempo Que ele se alegra Ninguém recepciona Nem Pedro Nem João Como recepcionaram Maria Mas quando Maria Pedro e João Estão saindo Ela já está Do lado de fora Novamente E quem é que vai Recepcionar Maria? O filho do carpinteiro A qual ela acha Que é o jardineiro E ele vai simplesmente Pôr as mãos Sobre os teus Ombros E dizer Avisa eles Que eu estaria Vindo até eles Mas manda uma mensagem Para mim Para Pedro Fala para ele Que com ele Eu quero falar Olhando nos olhos Jesus está dizendo Ei Não é com todo mundo É com você Não é com todo mundo É com você Ele está olhando Para você Nessa manhã E dizendo O recado Vai ser para você Eu quero olhar Olhando nos teus olhos Maria chega e avisa E quando Maria avisa Ela fala Olha Pedro Jesus falou Que ia falar com você Olhando no teu olho Tete a tete Só que Jesus sai Agora e vai para casa E quando chega lá As portas estão cerradas A palavra cerrada Quer dizer encostada E Jesus vai entrar Porque ele é a chave Ele é a chave Ele passa E quando ele passa Quem é que não está na casa? Tomé Tomé não está na casa Mas Jesus não direciona Em nenhum momento A palavra para Pedro Primeira vez Na segunda vez Jesus volta E quando Jesus volta Ele vai encontrar A todos os discípulos Mas ele não vai direcionar A palavra Novamente para Pedro Dentro do coração de Pedro É essa Só tem um jeito Ou Maria blefou Ou realmente Ele desistiu de mim Porque Maria Diz que ele quer falar comigo Ele está entrando na casa E não fala comigo De jeito nenhum Só que com Tomé Foi diferente Quando ele mostra Para Tomé As marcas Tomé olha e diz Agora eu creio Só que quando ele diz Agora eu creio Jesus olha para ele E diz assim Olha Tomé Bem-aventurados Os que não viram Mas creram Agora Jesus Vai pela terceira vez Mas a terceira vez Agora não é na casa A terceira vez Agora onde é? No lago Quando chega no lago Jesus vai fazer A mesma pergunta Ó Ei Pescaram alguma coisa? E eles não haviam pescado? A resposta deles é Não pegamos? Lança a rede Do lado direito do barco A Bíblia diz Que eles vão pescar 153 grandes peixes Quantos peixes? Só que o maior detalhe Da mensagem É que você precisa entender Jesus Nós temos um jargão Que nós usamos assim A gente ensina a pescar Dá a vara Mas não pesca por você É assim ou não é? Todo mundo fala Ó Ensina a pescar Dá a vara Mas não Não fica pescando não Deixa lá Jesus é o contrário Jesus ensina a pescar Jesus dá a vara E ainda ele dá o peixe Mas ele ainda prova Para todos eles Dizendo assim Vocês pegaram peixe? Mas enquanto vocês estão vindo Com o peixe cru Eu já tenho peixe na brasa Senta comigo Vamos comer Eu termino a mensagem Dizendo só uma coisa Para você Ele não desistiu De você Nesse domingo Nesse domingo Dia 6 Ele não desistiu De você Se houver alguém Aqui hoje Nesse culto de ceia Que está afastado Dos caminhos do Senhor Porque eu sempre digo Desviado Foi o inimigo Que ele desceu de lá De cima Para baixo Como a terça parte do anjo Não tem direito de volta Ele não tem direito de volta Mas você tem Porque a graça Te alcança Nessa manhã E a graça está dizendo Se houver alguém Aqui hoje Disposto A voltar Para o jardim Sai do teu lugar Aí agora Se houver alguém Se houver alguém Disposto Hoje A entregar Tua vida A Jesus Aleluia A reconciliar Com ele Mas pastor Hoje é o culto de ceia É Mas o Espírito Santo de Deus Está trabalhando Aqui no meu coração Há um desejo ardente De fazer esse apelo Os irmãos bem sabem Que eu só faço apelo Realmente Como o Senhor pede Então se houver alguém Aqui hoje Que precisa entregar Tua vida a Jesus Pastor Me mata uma dúvida Eu sou participante Eu venho para os cultos Eu adoro Eu até choro Eu glorifico Mas ainda não fui Aí na frente Agora é a hora Todo aquele que confessar Jesus Como o Filho Do Deus vivo Esse será chamado De filho E não de servo Não de escravo Jesus quer te chamar De filho Sai do teu lugar Aí Não é por força Nem por violência É pelo Espírito Santo de Deus É pela palavra É pelos louvores Que forem toados É por hoje A tua vida Que está Em jogo A hora é A dupla Quando começou a cantar Falou uma palavra Muito interessante Todos que estão aqui São sobrevive Mas eu não quero Que você seja sobrevivente Só porque está aqui Eu quero que você seja Sobrevivente Ao sair dessa porta Para fora Que algo acontecer Você tenha certeza Que o céu te espera De braços abertos Alguém aqui hoje Alguém que quer Reconciliar com Jesus Alguém que quer Voltar para a casa Do Pai Nessa manhã Alguém que deseja O teu coração Ardente De voltar para Jesus Você não veio aqui Por mérito Por coincidência Não Foi porque o Senhor Te chamou O Senhor Te trouxe a esta casa Para que o nome dele Seja glorificado Então se há alguém Levante do seu lugar Vem aqui à frente Eu quero orar por você Eu quero pôr as minhas mãos Sobre a tua cabeça Orar pela tua vida Para que você possa ter O teu nome escrito No livro da vida Oh glória Alamasherelamashia Se há alguém Saia do teu lugar Se não há Nós vamos ceiar Com alegria Mas ele não desistiu De você Venha 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 em lágrimas Mas venha Venha em lágrimas Mas venha Oh Calamashia Alamaramai Oh Deus Santo Poderoso A oportunidade é sua A oportunidade é sua A oportunidade é você Reconciliar com Jesus É tão bom, né Júnior? Se eu pudesse Todos os dias Eu levantava as mãos E aceitava Mas eu posso Com as minhas atitudes Fazer diferente E dizer Senhor Eis-me aqui Então nós vamos orar Pela serva do Senhor Você tem a sua oportunidade De estar aqui na frente Hoje Ter mudança De vida Ter mudança De vida E ter o teu nome Escrito no livro Da vida Eu ainda sou do tempo Que aceitar Jesus É ser cafona Eu ainda sou do tempo Daquele que vão zombar Vão rir E agora é crente Mas é melhor Ser cafona E ter o nome Escrito no livro Da vida Do que ser redondo E ir para o inferno Vamos orar por ela Você pode estender Sua mão para cá? E agora é crente Sim E agora é crente Seu nome? É hoje, Eduarda Fala-se comigo Eu, Eduarda Quero me reconciliar Com Jesus Senhor Jesus Me dá forças Pra estar Na Tua presença Alegra O meu coração E não deixe Que eu faça nada De mal Contra a minha vida Senhor Jesus Eu creio Que essa semana O Senhor Vai mudar A minha história Oh, Deus Senhor, eu oro Pela Tua filha Todo espírito de morte Todo espírito De depressão De ansiedade Compulsiva Restaura A vida dela Papai Pelo poder Da Tua palavra Que haja Manifestação Da Tua presença Vá com ela Pra casa dela Se houver Se houver Se houver algum demônio Senhor Espaço Ajuda ela Cada dia mais E que ela possa ser Perseverante Em tudo Em nome de Jesus Amém E amém Senhor Oh glória Oh glória Irmãos Não é jargão Não Porque eu tenho 37 anos E eu sempre ouço isso Jesus está Mas nós estamos vendo Que dessa vez Irmão Olha só Estreita o teu relacionamento Com Jesus Estreita Se você não tem hábito De orar Começa a orar Jejuar Consagrar A tua vida Fazer o teu devocional Pela manhã A noite Trazer a família Pro altar Pro altar De Deus Irmão O tempo está perto O tempo está perto Jesus pode voltar Pra alguém hoje Num individual Jesus pode recolher Alguém dessa igreja Ainda hoje Louco Esta noite Lhe pedirão A tua alma E o que tu tens Preparado Para aquele Que vem Na lamai Chore mai Vamos ceiar Vamos Os obreiros Que vão Fazer essa parte Junto conosco Oh Deus Eu gostaria só que vocês se posicionassem Explique aqui Eu gostaria de chamar aqui o Tiago A esposa dele E a irmã Jerusa Sobe aqui rapidamente no altar Irmã Jose Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Irmãos É com muita alegria A partir de hoje Todo membro que for apresentado Vai subir esse altar Nós vamos apresentar em cima do altar Porque eu quero aqui poder profetizar Sobre a vida deles Tudo que é bom A gente guarda na tábua do coração Eu estive numa igreja De um pastor amigo Pastor Jason E quando eu vi aquilo Meu coração se alegrou demais E hoje poder receber aqui Tiago Nossa irmã Jose Sua esposa E a nossa irmã Jerusa Eles estão A partir da data de hoje Sendo apresentado A Assembleia de Deus O Ministério Monte Verde Glória a Deus Fazendo Fazendo parte Passando a fazer parte Desta membresia E eu quero dizer a eles Não importa o tempo Ou o período Que estarão conosco Mas que Se houver de sair Em qualquer momento Que sairão dando frutos E que esses frutos Sejam pra honra E a glória do Senhor Nós Família A de Monte Verde Temos a alegria De recebê-los Nesta manhã É um prazer É um prazer imenso A irmã Jose Sua esposa Sua esposa Apresentamos diante De Jesus Amém Você pode aplaudir o Senhor Pode se assentar Se houver Se houver alguém No nosso meio Que está sem ministério Quer congregar conosco Procure as secretárias Uma das secretárias É a mulher mais bonita Da igreja Que é a pastora Nayara Depois vem a Stephanie A Tamires Mas os irmãos Podem procurá-las Fazer o cadastro Pra estar conosco Louvando E adorando A Deus Amém Na ceia que vem Nós temos mais um casal Pra apresentar Eles estão em observação E eu louvo a Deus Pela vida deles também Em nome de Jesus Vamos orar? Estenda as mãos Senhor Deus e Pai Oramos nesse momento Senhor Pela ceia Pelo cálice E pelo pão O cálice Que simboliza O teu sangue E o pão Que simboliza O teu corpo Aos obreiros Senhor Francisco Paulo Marcelo E Diego Ó Deus amado Pai querido Que estão com as suas mãos Estendidas Senhor com esta bandeja Que o Senhor Possa abençoar A cada um dos teus filhos Que irão ceiar Que irão fazer parte Desse momento ímpar E que teu nome Seja glorificado Em nome de Jesus Amém Queridos Após serem servidos Aguarde a oração Nós iremos cear Pelo fato De ser acoplado O pão E o vinho Nós fazemos Comemos E bebemos Juntos Peço Por gentileza Os irmãos Que Continue com o cálice Nas suas mãos E depois No final Você jogue Na lixeira Para não Ter contato Algum Já estamos fazendo isso Para nos precaver Em questão A essa enfermidade Que tem assolado O mundo Mas A igreja Continua de pé Louvando e adorando A Deus Mas aquilo que nós Podemos fazer Como ser humano Fazemos Para o bem E para o melhor De todos Os irmãos Que vão cear Estão em casa Que Deus abençoe Grandemente A vida de vocês Cada familiar Aos idosos Aos irmãos Com dificuldades De estar aqui Que o Senhor Possa abençoar Ricamente Em nome de Jesus Pode servir A ceia Aos irmãos Não era um sonho Era realidade João viu A cidade Santa Para os crentes Sendo preparadas Quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito Diz às igrejas Jesus Cristo Está voltando Se prepare Para que tudo Veja Vão viu Milhares e milhares De anjos Que voavam ao redor Do trono Que voavam ao redor Do trono Que voavam ao redor Do trono De Deus João viu Os sete catiçais De ombro E no meio Dos sete catiçais Um semelhante Ao filho do homem Quem era esse homem Era Jesus De Nazaré Não era um sonho Era realidade João viu a cidade João viu a cidade A cidade santa Para os crentes Sendo preparadas Quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito Diz às igrejas Jesus Cristo Está voltando Se prepare Se prepare Se prepare Para que tudo Veja Não era um sonho Era realidade Era realidade João viu a cidade Santa Fora os crentes Sendo preparada Quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito Diz às igrejas Jesus Cristo Está voltando Se prepare Para que tudo Veja João viu Não mais pode Suportar Todas essas Maravilhas Preparada Para os seus Filhos E dará Todas essas Bençãos Quem tem Venceu João viu E eu também Espero ver O que foi morto E reviveu E a morte Ele venceu E com isto A vida eterna Nos concedeu Não era um sonho Era realidade João viu a cidade Santa Para os crentes Sendo preparada Quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito Diz às igrejas Jesus Cristo Está voltando Se prepare Para que tudo Veja Não era um sonho Era realidade João viu A cidade A cidade João viu Para os crentes Sendo preparada Quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito Diz às igrejas Jesus Cristo Está voltado Se prepare Para que tudo Veja João 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 J clearer Glória 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 Aleluia Amador Aleluia A misericórdia Amor É Aleluia Aleluia, que bênção, eu estou feliz demais, não é gratificante, Sônia? Não sei para vocês, mas esse é o melhor culto, todo culto é bom, mas esse é tão especial, porque esse é a quinta ceia que nós tomamos. Sexta, hoje é junho, é junho, é junho, é verdade, já estamos no meio do ano Itamar, meio do ano, parece que foi ontem, ontem, que nós estávamos comemorando a ceia de Natal, todos pegaram? O que me impede, pastor, de tomar? Jesus, Deus quando enviou Filipe até o Etíope, da rainha de Candás, ele vinha de Jerusalém, lendo um livro e não entendia nada que lia. Mas Filipe entrou no carro, perguntou para ele, tu entende? Ele disse, como entenderei se não tem quem me explica? Ele explicou, ensinou, daí ele disse, eu quero me batizar, e o que me impede? Nada, só precisa de um rio. Rajou, o rio batizou. Só que ao decorrer do tempo, nós entendemos, que não existe pecadinho e pecadão, tudo é pecado. Principalmente quando há consciência do pecado, o que afasta o homem de Deus? O pecado, Deus ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. E o que faz separação de Deus com os homens, é o pecado. Então em nome de Jesus, se dentro do teu coração, o desejo ardente de ceiar, mas ainda no erro, não toca no cálice. Eu como pastor estou te ensinando, existe o livre-arbítrio, eu não posso proibí-lo. Até porque a palavra de Deus diz, analise o homem, ele não está dizendo assim, o homem analisa a igreja, o homem analisa a si mesmo, individual. Coma do pão e beba do cálice. Só que tem um detalhe, Paulo diz, quando nos ajuntar, nos ajuntamos, se não para pior, e não para melhor. Porque no meio de vós há heresias, e no meio de vós há muitos fracos e doentes, e muitos que? Está dentro da igreja, mas está desviado. Está dentro da igreja, mas está vivendo uma vida dupla. Está dentro da igreja, mas está vivendo uma vida promíscua. Está dentro da igreja, namora, mas está vivendo uma vida de namorido. Isso afasta você de tomar o cálice. Mas se houver aqui hoje alguém com o coração quebrantado, contrito, disposto a se arrepender do seu pecado, fazer como Jesus disse, aquela mulher vai e não pegue-se mais. Hoje, nos sentimos na alegria de poder cear, poder adorar a esse Deus Todo-Poderoso, louvar a Ele na beleza da santidade. Então nós vamos cear. Primeiro as Coríntios, capítulo 11, versículo de número 24. E tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai e comei. Este é meu corpo que é partido por vós. Fazem isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazem isto em memória de mim. Podem comer e podem beber. Obrigado. 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 Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparadas. Quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se preparem para que tudo vejam. O que o Espírito diz às igrejas, o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito diz às igrejas, Jesus Cristo está voltando, se preparem para que tudo vejam. O que o Espírito diz às igrejas, Jesus Cristo está voltando, se preparem para que tudo vejam. O que o Espírito diz às igrejas, Jesus Cristo está voltando, sewedam para que tudo vejam. Nunca mais, morte e choro, tristeza e dor Nunca mais, nunca mais, morte e choro, tristeza e dor Nunca mais, além do rio azul Está ligado? Está ligado? Tem os recados? Aleluia Dar os anúncios, depois nós vamos fazer o sorteio Em nome de Jesus Vai preparando aí que eu vou fazer o sorteio Já está pronto aí ou deixa quieto? Vamos aqui no sorteio Né, Edinho? Isso aí é da residência da moda? 28, 12 28, 12 Cadê o 28, 12? Deus está trocando tudo lá, calçado, roupa Deus é bom não 27,05 27,05 O Robson Deixa eu te falar uma coisa Quando você bate a palma muito fraca Porque você está com inveja Ué? Quando bate a palma assim Tipo dizendo Por que não foi eu? Bate palma com alegria 27,21 27,21 Está vendo, Magno? Você já não vai precisar gastar mais Deus já deu livramento também Não, deixa isso aí Irmãos Eu estou sentindo Que está chegando Estou embaralhando aqui Vou mexer de novo Vamos lá 28,13 28,13 Por isso que é bom ter amigo, né? Ele vai me dar de presente 29 89 Pode jogar? Pode? Tem mais nada, né? Você não quer doar a sua gravata, Matheus? Não, o seu é para outra O seu é para depois O Gabriel doou uma cesta, irmão Com CD Deixa, põe aqui Irmãos O número 6 A faixa 6 é Sossegar Todo mundo da igreja tem que comprar CD Para colocar em casa Para você ouvir Sossegar Tem que ficar quieto, irmão Fica em paz Viu, Sônia? Sossegar Principalmente quando as crianças Tiverem a flor da pele Quando você estiver ensinando pela live Que você agora é professor também, viu? Você tem que ensinar pela live Seus filhos 26,61 26,61 26,61 Aí você pega lá com o Magno Essa máscara aí Só Jesus Os recados Segunda-feira Oração do grupo CMA As jovens senhoras que oram Amém ou não amém? Jovens senhoras que oram Segunda-feira, 7 horas Só as irmãs Só as irmãs que podem vir orar? Não, os varões também Os varões também Terça-feira Culto de ensinamento da palavra 19h30 Que horário? Quarta-feira Escola Instituto do Testamento Escola Instituto do Testamento Online E oração com os varões Aqui na igreja A escola, irmão É às 8 horas Está sendo tratado agora Um tema muito importante Passamos pelo livro de Ruth Os quatro capítulos Agora estamos falando Sobre os profetas menores Quem dará aula Essa quarta? O professor Júnior Que vai estar dando Essa aula Quarta-feira Amém ou não amém? Viu, Michael? Amém? Os varões 8 horas da noite Oração Só os varões? Não A igreja também pode Estar aqui orando Quinta-feira Culto de adoração Às 19h30 Que horário? Quem estará ministrando A palavra vai ser A pregadora Preleitora Jéssica Meloni Ela é da Assembleia de Deus Do Ministério Perus Amém? Ela também é a escritora De um livro E ela vai estar trazendo Vai ser uma benção Deus tenha uma palavra Ao nosso coração Na sexta-feira Oração da madrugada À meia-noite Nós estaremos online Pela página do Facebook Domingo é o culto com a? Qual o horário? Nove horas Não tem cantina Pedido de oração Pela live Pela Adriana Fernandes Que está com suspeita De covid E pegará o resultado Do teste amanhã No final do culto O Ministério de Louvor Vai estar vendendo Sonho de Valsa Ouro Branco E Paçoca Fim Queridos Como eu ressaltei Vou dizer novamente Foi um convite Que foi feito E nossa igreja É privilegiada De ter essa dupla Hoje aqui Pela manhã Eles moram aqui pertinho Eles moram ali em Campinas E eles vieram aqui Adorar conosco Trouxeram CDs De verdade irmãos Eu já fui itinerante Já passei pela itinerância E é difícil Quando nós Fazemos a obra do Senhor Dependemos da obra Eu não conheço eles Não sei se eles têm O trabalho secular Mas eles têm um trabalho Que é o CD Que Deus os abençoa Existe aqui Dez faixas E entre elas O Sossegai Que eu acredito Que a igreja amou Então Eu vou pedir Por gentileza Os irmãos Tem cartão Tem a maquininha Então você não tem como fugir Tá bom Não tem como fugir Falar que não dá Para abençoar Você pode abençoar Pastor Mas eu não tenho mais Aparelho algum De CD Queridos Pegue um desse Faça um evangelismo Entregue alguém Diga Olha É uma benção Você pode ter certeza Que você vai evangelizar alguém Amém ou não amém Então em nome de Jesus Abençoa A dupla Magno E Zaider Zaider Amém Vamos colocar sobre os nossos pés Deus abençoe vocês Grandemente Em nome de Jesus E vão retornar a essa casa Em nome de Jesus Curve a cabeça Vamos orar Senhor Deus e Pai Obrigado por este culto Tão maravilhoso Obrigado pelas vidas Que aqui estão Leva-as em paz Conduz elas A tua benção Tua vitória Pai amado Pai querido Essas duas vidas Senhor Que reconciliaram contigo Nesta manhã Ó Pai Nossa irmã Jerusa Nossa irmã Josi Tiago Pai querido Pai amado Que a partir de hoje Senhor Fazem parte Do corpo Desta igreja Que o Senhor Possa abençoá-los De uma maneira Sobrenatural Senhor amado Pai querido Toma A cada um dos teus filhos Nas tuas mãos Aos pedidos de oração Senhor Esta pessoa Pai Que terá Amanhã o resultado Que o Senhor Possa Se o Senhor Entrar com a providência Dar a vitória Honrar Abençoar Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Amém Se Deus é por nós O sangue de Jesus Tudo eu posso Faça-se com as mãos Que o grande amor de Deus Que a paz A comunhão E a consolação Do doce Espírito Santo Esteja com toda a igreja E com ela permaneça Não somente hoje Mas pelos séculos Dos séculos Todos digam Amém Que Deus nos abençoe Em nome de Jesus Obrigado Obrigado Amém